Dengue? Quais sintomas? Como se prevenir? A dengue é uma doença viral transmitida principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, embora também possa ser transmitida pelo Aedes albopictus. A doença é endêmica em muitas regiões tropicais e subtropicais ao redor do mundo, incluindo partes da América Latina, Ásia e África. A infecção pelo vírus da dengue pode variar de uma forma leve, conhecida como dengue clássica, para formas mais graves, como a dengue hemorrágica e a síndrome de choque da dengue, que podem ser fatais se não tratadas adequadamente. Os sintomas da dengue incluem febre alta, dores de cabeça intensas, dores musculares e articulares, erupção cutânea, dor atrás dos olhos e fadiga. Em casos mais graves, podem ocorrer sangramentos, queda na pressão arterial e danos dos órgãos. A prevenção da dengue envolve uma abordagem multifacetada, incluindo medidas individuais e comunitárias. Algumas das principais formas de prevenir a dengue incluem Eliminação de criadouros O mosquito Aedes aegypti se reproduz em água parada. Portanto, é crucial eliminar todos os recipientes que possam acumular água, como pneus velhos, vasos de plantas, recipientes descartáveis, garrafas vazias e outros itens ao redor das casas e nas áreas comunitárias. Uso de repelentes O uso de repelentes de insetos, especialmente aqueles que contenham dê, é recomendado para evitar picadas de mosquito. Repelentes devem ser aplicados na pele exposta e nas roupas conforme as instruções do fabricante. Uso de telas e mosquiteiros Manter portas e janelas fechadas ou cobertas com telas pode ajudar a evitar que os mosquitos entrem nas residências. O uso de mosquiteiros sobre as camas também é eficaz, especialmente durante o sono. Controle de mosquitos Em algumas áreas, medidas de controle de mosquitos, como a aplicação de inseticidas residuais ou larvicidas em áreas propensas à reprodução de mosquitos, podem ser implementadas pelas autoridades de saúde pública. Educação pública Informar a população sobre os riscos da dengue e as medidas preventivas que podem ser adotadas é fundamental para promover a conscientização e adoção de comportamentos seguros. Monitoramento e controle de surtos As autoridades de saúde devem monitorar atentamente a incidência de dengue em uma determinada área e implementar medidas de controle de surtos, como campanhas de pulverização de inseticidas e busca ativa de casos. É importante ressaltar que a prevenção da dengue é uma responsabilidade compartilhada entre os indivíduos, as comunidades e as autoridades de saúde pública. A adoção de medidas preventivas consistentes e a colaboração de todos os setores da sociedade são essenciais para reduzir a transmissão da dengue e proteger a saúde pública. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!